Vambora, caralho! Larga essa porra aí! Ah, eu largo ela. Só que vocês vão ter que me ajudar numa parada. Só se tiver porrada. E pinga também, pinga não pode faltar não. Sobre a pinga eu já não sei. Mas sobre porrada é comigo mesmo. Já adiantando que vocês vão ter que se vestir de mulher. Como assim? Tá, vamos lá. Resumindo as histórias, minhas três esposas sumiram. Daí a gente vai ter que ir lá na casa... Caralho! Três minas, mano! Tu não quer me dar uma... 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 uma dica? Pô, Benny. Que isso, mano? Feio, ó. Tem que ser docado com o moço. Continue aí, filha da puta. Então, aí elas foram investigar umas paradas, mas ainda não voltaram. Aí, sei lá, né? Preocupa a pessoa assim, sabe? Quando demora assim... Como é seu nome, menor? Meu nome? Meu nome é... Meu nome é Igão. Meu nome é Igão. Você tem certeza? Tenho, tenho. Igão é meu nome. Gente, resolve se vestir de mulher pra ajudar um cara que a gente acabou de conhecer sem ganhar absolutamente nada por isso! Ah... Verdade, faz sentido. É real. Deve ser pirâmide esse bagulho aí. Mas eu ainda tenho que falar do cachê! Agora sim tá falando, minha linda. E vocês ainda podem escolher o valor que vocês quiserem, é... O valor que vocês quiserem. Pode ir lá, pode escolher, vai. Pô, com o dinheiro que eu quiser, não preciso fazer mais nada. É... Verdade. Falou que eu cheio da verba. Que valor que nós pede, família? Porque tipo, eu acho, tá ligado, que... Entendeu? Eu acho justo, tá ligado? Até porque tipo... Sim, sim. Poder se fazer isso aí também. Que esse dinheiro eu contrato o vara. É verdade, porque nesse ponto aí eu pego a mãe dele e... Tá, mas... O que vocês realmente falaram? Ó, a gente decidiu aqui, hein. 29 mil pa cada. Se não vai ser... PORRADA. Moro? Não, peraí. Pô, também não é senão. Não dá pra parcelar, não? Não, é à vista, porra. Aceitas, Pix?